Nestes dias que são de Natal, desejo a todos os açorianos, sejam de coração ou de nascimento, em nome pessoal, em nome do Partido Socialista dos Açores, um santo e feliz Natal e um excelente Ano Novo. A todos os nossos conterrâneos que estão a viver fora da nossa terra, no continente português, na diáspora ou em qualquer outra parte do mundo. A todos os nossos conterrâneos que, por diversas circunstâncias, por questões de saúde ou de trabalho, não vão poder regressar aos Açores para passar o Natal, não vão poder passar o Natal nas suas casas, junto das suas famílias e amigos, como desejariam. Deixo também uma mensagem de esperança e a certeza de que estão e estarão no nosso pensamento, no nosso coração, unidos por esta força maior que é ser sassoriano aqui ou em qualquer outra parte do mundo. Precisamos todos uns dos outros. Não prescindimos de ninguém. Dos que trabalharam uma vida inteira na nossa terra e pela nossa terra e agora já estão na reforma. Dos que trabalham todos os dias para fazer dos Açores, ou pelos Açores, o melhor que podem e sabem. Dos que ainda estão a estudar e a preparar-se para novos desafios. Dos que escolheram outros lugares para viver, mas não deixam de nos visitar sempre que podem. Dos que, não sendo dos Açores, optaram por aqui ficar. Nós não prescindimos de ninguém. Para 2024, desejam os Açores unidos, coesos, prontos a enfrentar todos os desafios. Uns Açores unidos e coesos onde seja possível viver com estabilidade, ajudando as famílias, ajudando as empresas, ouvindo as pessoas, as suas vontades, as suas necessidades, ajudando e não ignorando, dando a mão, ajudando a levantar. Num mundo em constantes mudanças, com tanta guerra e tanta desunião, precisamos de voltar a acreditar que só a união, a coesão, a esperança de uns Açores inteiros ligados por ar e mar nos darão a confiança necessária para, de olhos no futuro, caminharmos no novo ano, lado a lado, sem hesitar e, sobretudo, sem deixar de ninguém para trás. Feliz Natal e um excelente ano novo para todos.